Pois é, pessoal, tá? Tudo bom com vocês? Gente, ó, se não tiver bom, há de ficar, querida, porque hoje, hoje, meu amor, eu vim aqui pra retocar a cinturinha do 6. Nós vamos testar uma receita de bolinho de arroz, presunto e queixo, que é de pular pra cima o fubá do céu. A hora que vocês vejam a receita pronta, a lombriga do 6 vai ficar assim, ó. E eu vi a mulher fazendo, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso experimentar, que aqui no canal já tem bolinho de arroz, feijão, tem bolinho de arroz com calabresa. Dá uma fuçada, fubá, tem vários bolinhos de arroz, mas esse é inédito nesse Brasil, nesse canal, em todo o sistema brasileiro de televisão. Tô doido pra fazer fubá. Eu fiquei meio assim, porque a gente faz bolinho de arroz quando a gente quer economizar, a gente não quer jogar o arroz, então o que que eu vou fazer? Um bolinho de arroz pra, né, pra ajudar no orçamento do mês. Mas pro preço que tá o presunto e o queijo, eu fiquei pensando, será? Mas pelo menos uma vez na vida, uma na morte, a gente tem que comer essas coisas, né, fubá? Uma coisa assim, diferente. Então vamos fazer. Vai que fique gostoso. Antes de começar a receita, então se inscreva no canal, fubá. Eu adoro quando eu tô sabendo que o 6 se inscreve. Eu quero o 6 de papel passado no meu nome aqui. Se inscreva, não custa dinheiro, não cai sua unha. E é um desaforo tá assistindo sem se inscrever, né? Se de clandestino. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí o YouTube vai entusar mais vídeo no celular pra vocês. Aperte o sininho também, fubá. O YouTube tá avisando vocês quando aparecer vídeo novo aqui. Se bem que aparece todo dia, né? Largue mão de preguiça. Vamos fazer o bolinho, então. Primeiro, fubá, deixa eu pegar um tacho aqui. Pegar o tacho transparente pra você ver os negócios acontecendo. Pera aí. Você vai precisar de um ovo de galinha. Quebrar o ovo aqui, ó. Com a mão só. Quer ver lá? Se você tiver uma família normal, que come normal, que tem fome normal, é o ovo de galinha. Mas se você tiver uma família muito fome, que tem a boca maior que o zóio, que não pode ver as coisas de comer. Na hora que você vai pegar a mistura na panela, já estão gritando, viu? Não vai deixar pra mim? Você pode tá fazendo com o ovo de avestruz. Primeiro, fubá, você pega um garfo e dá uma batida no ovo. Não pode ser jogado de qualquer forma, não. Tem que bater o ovo. Bata bem batidinho, fubá. Qualquer coisa, se você não tiver um garfo pra tá batendo o ovo, você pode tá pegando as galinhas, levando no parque de diversões, coloca ela dentro daquele brinquedo lá do samba, que chacoaia pra tudo quanto é lado, assim, enquanto vai tocando música, a pessoa vai ficando desesperada, segurando. Depois você pega a galinha, traz e volta. Nem que a galinha estiver com ânsia. Dê um tramim pra ela. Deixa lá no galinheiro, espera ela botar o ovo, que o ovo já sai mexido. E se sair pintinho, já vai sair um pintinho desorientado da vida. Sabe se vai, não sabe se vem. Bom, tá batido aqui, fubá? Nós vamos colocar uma xícara de arroz de ontem, de onchonte. Pode ser até um tchonchonte. O importante é você cheirar pra ver se não tá azedo. E se não vira receita de bolinho de dor de barriga. O meu arroz daqui, fubá, olha a tampa. Coloquei um prato por cima da panela. Que pobre se vira, né? Deixa eu pegar um negócio pra medir. Olha que tá a xícara aqui. Tem uma punheta que desempelotar com esse negócio, mano. Que achei. Hora que guarda é arroz de brasileiro. Mas na hora de refazer, vira arroz japonês. Tá assim, ó. Deixa eu medir aqui uma xícara, fubá, do arroz. Eu tô medindo aqui, mas eu tenho certeza que na casa dos seis, vocês vão colocar o quanto vocês acharem. Porque vocês são muito mudadeiros de receita demais. Nossa, já passou de uma xícara. Vai, vai aqui, meu sim. Olha lá, fubá. Bom, agora... Que mais que vai, senhor? Eu vou colocar, fubá, cinco fatias de mussarela. Mas não é só enfiar a mussarela aqui, como quem não quer nada. Espera aí. Aproveitar o prato aqui que já veio. Tem que ser a mussarela moída. Então coloca uma, duas, três, quatro... Cadê a outra aqui? Tem uma mussarela velha aqui da semana passada. Cinco. Você vai desfalecer toda a mussarela assim, ó. Porque ela precisa ser moída. Na sua casa, se desfalece ela, depois pega a faca e vai picaninho, fubá. Se você não tiver com o que moer. Eu vou testar o negócio ali, de moer as coisas e ver se funciona. É a primeira vez que eu vou testar ele. Vamos ver se dá certo. Desfaleça bem, fubá. Porque tem que ser moidinha. Ver se funciona o processadorzinho dele aqui, fubá. Que eu pedi da China aquela vez. Se dá certo aqui. Nossa, mas não vai caber. Ah, vai ter que entussar. E eu só tô fazendo pra testar. Mas eu acho mais fácil picar bem fininho com a faca. Que é uma vazia mesmo pra lavar. Colocar o negócio aqui. E vamos ver se bate. Ih, meu negócio parece que tá pedindo arrego. Vamos ver lá. Olha, tá batendo com muito custo o fubá de ação. Ih, acabou a bateria. Deixa eu ver se bateu pelo menos. O pouco. Eu tô falando é só pra lavar vazia. Ih, me despinhecou tudo aqui. Ficou umas coisas grandes aqui ainda, fubá. E pra bater mussarela não cresce o negócio. Que se as maiores pica faca. Coloca aqui, fubá. Tô falando é só pra lavar vazia. Quem tem processador, faça no processador, gente do céu. Eu não tenho processador aqui em casa. Mas vamos continuar a receita. Não há de ser nada. Vamos colocar também, fubá. Quatro fatinhas de presunto. Ó, já pedi quatro. Meu Deus, que dolete. Vamos picar. Fica bem picadinho aqui, ó. Que não há de ser nada. Cheiro gostoso. Tem presunto, né? Ninguém nunca disse que é de porco. E pique, fubá. Bem miudinho. Pique e repique. Pique como se você estivesse cortando a língua da sua inimiga. Pra dar pro gato banguelo comer. Daí tem que ser bem miudinho, né? Senão o gato não consegue. A hora que o gato colocar o pedaço da língua da sua inimiga na boca. Ele sentir o gosto amargo do fel. Ele vai fazer assim, ó. Vai olhar pro C, vai mostrar o dedo e vai sair correndo. Pronto. Fubá, a hora que tá bem picadinho, vamos jogar aqui na receita também, ó. Bora, deixa o seu marido já estiver beirando, perguntando se você tá pronto. Você fala pra ele assim, o bolinho não tá pronto, mas já tem umas loucinhas pra você lavar aqui. Vai que ele ajude, né? Agora a mulher falou, fubá, porque é pra eu colocar quantas pitadas? Duas pitadas de sal, só pra dar uma sargada na coisa. Uma chasqueadinha, fubá, de pimenta, só pra ajudar a arder a beira. Cheiro verde, espera aí. Eu tenho aqui congelado, que eu peguei lá no casa da mãe, deixa eu fechar o armário, Tá reenganhado. Esse aqui é salsinha e cebolinha, que tá picado e congelado. Ela falou que é pra colocar mais ou menos duas colheres. Deixa eu até me diga que é colher, cadê a colher? Ai, não é uma louça pra chusar? Uma colher, duas colheres. Salsinha e cebolinha. Você come na sua casa e eu como na minha. Vamos colocar também, fubá, meia colher de pó royal. Pode ser um pó royal de qualquer marca. Vou pegar aqui, ó. Meia colher, só pra crescer mais ou menos, né? E mais uma colher, fubá, de queijo ralado. Se alguém falar que não tem queijo, tá aqui, ó. Pronto, agora sim. Agora, fubá, diz que os ingredientes tá tudo aqui. O segredo, a mulher falou, deixa eu dar uma misturada aqui, é você misturar com a mão mesmo. É pra você amassar. Você vai pegar, lavar bem a mão, né? Que o tempero já tá tudo aqui, não precisa do tempero do vão da sua unha. Você vai pegar a sua mão e vai amassar bem aqui a massa, que é pra coisar bem os ingredientes. Ai, eu não gosto de amassar as coisas com a mão assim, mas tem que fazer igual a receita da mulher, né? Então você pega e faz assim o muque, como se fosse dar um soco na boca daquela fofoqueira do seu bairro, e faz assim, ó. Ela falou que é desse jeito mesmo. Amassa. Pensa na fofoqueira, pensa na inimiga, pensa na cobradora, pensa em tudo que faz você passar nervo na sua vida. E amassa assim, ó. Pensa que o meu arroz tá meio duro, parece que não tá amassando. Misture bem. Nossa, o meu parece que não tá misturando com a da mulher. A da mulher já foi virando uma maçaroca. O meu tá virando uma farofa. Pera aí. Fé no pai que o bolinho sai. Ai, gente do céu, o meu não tá amassando, o meu arroz não tá desfazendo. Quer ver o que vai amassar agora? Pegar um botinho desse tapoarzinho, eu vou amassar com ele. Daí amassa. Agora tá amassando. Eu falo que pobre se vira. Na mão não amassou não. O da mulher amassou na mão, mas o meu arroz parece que tá duro. Arroz meio assim, misturado com torresmo. O arroz dela foi virando um tipo de uma pasta. Ai, eu tô tentando aqui embaixo, Fubá, tem que amassar bem. O arroz tá... É uma espécie diferente de arroz. Pronto, depois que amassou bem, Fubá, ainda não sei se o meu tá bem amassado, do jeito que amassou da mulher. Ela pegou agora e fez umas bolinhas, igual bolinha de kibe. Com a mão assim, ó. Agora parece que tá fazendo. Ai, ó, desse jeito assim, ó. Tá vendo? Essa tremedeira minha aqui, não sei o que que significa, gente. É alguma coisa que eu não sei o que que é. Entendeu o que eu vou pôr? Vou pôr na tábua aqui, que é mais fácil, ó. Vai fazendo seus quibinho e vai deixando ali. Tem que ficar bem amassado, Fubá, porque senão não vira uma massinha. E eu com essa tremedeira... É pra ajudar a bater o ovo, se eu não ver bem batido, né? Olha lá, fez a bolinha, põe aqui. Gente, será que não fartou uma farinha aqui? Será que a mulher não pôs farinha aí? Tá fartando, não tá? O bão que ela falou que não precisa empanar. E é assim mesmo. Faz o carocinho e beijo, beijo. Então vamos fazer o meu aqui também. Tô com medo de não dar certo. Vai fela o pai que o bolinho de arroz sai. Pronto, fiz o último aqui, Fubá. Lá, ó. Vou postar pra vocês o bolinho. Um arroz, o outro caiu. Mas vou fazer o quê? Lá que bonitinho. Agora, a mulher falou que é só fritar. Diz que você pode ou fritar no óleo da gordura, ou você pode tá assando também, que ela falou que fica uma delícia assado, Fubá. Eu vou fritar o meu na airfryer, não porque fogado ser saudável, porque depois não há quem limpa o fogão. E eu limpei o fogão ontem. Então se fizer a fritura lá, a chapisca tudo o fogão e põe a cadela que tem que limpar, né? Então eu vou fritar na airfryer o meu pra mim ver como que vai ficar. Mas na casa dos seis, vocês podem fritar na gordura, podem fritar na banha, podem assar. Se tiver um dia quente, você põe na assadeira e deixa lá no asfalto. Se o cachorro não comer, frita. Mentira. Bom, vou fritar os meus aqui, Fubá. E já volto pra experimentar. Espere aí. E olha o nosso bolinho de arroz, gente do céu. Os trancos e barrancos saíram. Eu deixei 10 minutos na potência máxima na airfryer e fiz pular pra cima. Ai, eu tô com a boca aguarda da vontade de experimentar. Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Vou pegar o mais moreninho. Pega esse daqui. Parecendo aquele charuto que a avó fazia antigamente. Deixa eu abrir ele pra ver esse tipo de queijo. Gente, olha. Ai, que vontade de experimentar. Deve estar pelando e quente. Se eu pegar agora, vai grudar no céu da minha boca. Vou sair correndo gritando que nem uma caipora no meio dessa casa. Olha aqui, ó. Tá agora a boca dos seis? Eu sei que tá. Eu conheço a laia dos seis. Bom, vamos experimentar, Fubá. Ver o sabor que tem. Ai, que delícia. Gente, que sabor gostoso. Ainda mais friozinho que tá fazendo hoje. Não tem como ficar ruim uma receita dessa. Gente, isso aqui não é um bolinho de arroz. Isso aqui é um delírio. Ai, que gostoso. Uma delícia deliciosa, Fubá. Nossa, precisa experimentar fazer. Dá trabalho só na hora de amassar a massa. Mas na hora que tá feito, querido, não dá trabalho nenhum pra comer. Gente, se vocês fizerem na casa dos seis, vocês me marquem lá no Instagram pra eu dar coraçãozinho pra vocês. Mas manda foto, né? Me marquem na foto do negócio. Ai, que gostoso que fica, Fubá. Eu adorei fazer. Só que eu acho que dá um pouco de trabalho. Aquela amassação de massa, olha. Foi de pingar, suor de sovaco. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado, gente. Pra vocês que podem dar olhada como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal, Fubá. Vai lá na vizinha e fala assim, nossa, tem uma receita de um bolinho de arroz. Você vai chegar o Iva Palua. Fala pra ela assim, que ela vai vir. Daí lá, se inscreve no canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Não é porque você tem arroz velho na sua geladeira ali, quase juntando pelo verde, você não vai fazer as coisas gostosas. Tchau. Até o próximo vídeo.